Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome? Seu nome? Puta que pariu. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Só levanta a mão. Ô, 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 você vem cá, vem cá. Levanta aqui, ó, vem cá. Vem aqui do lado aqui para ajudar a gente. Parece que eu não entendi direito o que ele falou. Pede para ele levantar na língua dele. Pede para ele levantar. Não, não. Puta que pariu. Ô, pessoal, para de rir, não pode rir, caralho. Pergunta para ele o que ele veio fazer aqui. O que ele veio? Veio assistir o show. Veio assistir o show, tá de boa. Pergunta quantas naves ele veio. Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Ah, veio a pedra. Veio a pedra. Caiu. Ele saiu de Marte e caiu aqui. Pergunta de onde ele veio. Aonde? Da onde? É meio estranho esse alienígena, né? Nem eu consigo entender. Pede para ele sentar, então. Cara, ele entende bem. Você fala bem, né? Eu fiz intercâmbio em Júpiter. Ah, em Júpiter. Que legal. E você fez faculdade aonde? Não lembra? Tá bom. Peraí, se eu falo para ele durma, ele não entende português. Você tem que ajudar a gente. Vem cá. Não, vem lá na frente aqui. Se eu falo para ele durma, ele não entende. Então, você tem que olhar nos olhos dele e fala durma na língua dele, tá? Aí ele vai entrar em hipnose. Dá um. Tem que olhar nos olhos. Pede para ele olhar para você. Tem que ser firme. E aliás, me... Não. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. 3, 2, 1, olhos abertos. Ô, irmão. O que houve? O que você está fazendo aí? Não está armado. Você não está armado, né? Ah, está bom. Você vem cá. Vem cá. Senta aqui. Não sei o que você foi fazer para lá. Vem para cá. É, não pode, velho. Senta aí. Não pode. Não sei o que você foi fazer lá. Ninguém sabe o que você foi fazer. 3, 2, 1, olhos abertos. Os olhos abertos. Ô, irmão. Quase que você enquadra um cara aí, hein? Ô, o cara... Ô, guardião, vem cá. Cadê a outra guardião? Está armado, né? Cadê a outra guardião? Esponja essa porra aí, velho. Vem cá, irmão. Os guardiões, voltem, pô. Por que a gente já fez esse show? Vem cá, vem. Senta aí. Vai lá, Sani. É um absurdo isso, né? Só aqui, quanto foi? Não, pessoal. Falta de respeito essa merda também, né? O que ele estava fazendo? Ah, multa pra todo mundo. Puta palhaçada, né, velho? Absurdo total. Só rindo. Ninguém respeita, né? Está proibido e o pessoal desobedece. O casal ali que merecia o panfleto todo lá, ó. Ali, ó. Não, absurdo isso. Não, não, não. Vem cá, guardião. Não tem respeito. Não, não, não. Volta. Posso falar pra você? Só que no show comedy, a gente já fez esse show, acho que umas... Trinta e três. Mais, mais. Trinta e três vezes. Mais ou menos. Está aqui, pariu. Trinta e três. Trinta e três. Está aqui, pariu. Joga o Sani daí. Você veio com quem? É a casca de bala ali. Cadê a casca de bala? Está ali, ó. Vai dividir com ela? Ai, eu não sei. Trinta e três. Senta aí, cara. Não, vem cá, guardião. Vem cá, vem cá. Senta. Vem cá, guardião. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele está esperto, velho. Ele deu só assim. Você dá um totão. Ele deu só assim, ó. Só um totão. É. O que é, irmão? Não. Ai, 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 ai. Está aqui, pariu. Ô, guardião, vem cá. Não, volta, volta, menino. Já burlou as regras, mas agora vai voltar aqui. Ele não burlou, caramba. Vem pra cá, guardião. Não, não, não. Volta aqui. Não, não, senta. Não, volta lá, meu. Que loucura os trinta e três. É, vou embora. Galeta no... Oi? Não, não. Trinta e três. Senta, senta, senta. Arruma a cadeira aí pra não ter problema. É, arruma aqui. Joga a granada. Vai lá. Até eu recebi multa agora. Acabou. Chega, velho. Guarda isso aí. Não está arrumado não, né? Eu estou suando, velho. Você me ajuda, né? Não é nada. Não, estou quieto. Estou quieto. Vinte e três. Não. Só senta. Não, 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 não. Vem pra cá. Senta aí, acabou. Pelo amor de Deus. Acabou, acabou. Não, chega. Pelo amor de Deus. Vai, só encostem, encostem. Olha, olha lá pro Sani, pro Sani. Eu estou até com dor de cabeça. Olhem pra mim, encostem lá atrás, vão sobre as suas pernas. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando... Acorda, guardião. Guarda aí, velho. Isso aí. Olhos abertos. Isso, assim. Quando essa... Eu tenho uma granada hipnótica. Quando essa granada hipnótica, ela explode, vocês voltam automaticamente pra hipnose. Essa granada hipnótica, ela tá aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não, não é possível. Eu vou embora, velho. Esse tá... Esse tá em alerta. Se ele estivesse no banheiro, eu ia ser... Não, por favor, velho. Não, por favor. Ó, deixa eu continuar. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam automaticamente hipnóticos, ó. A granada hipnótica é essa daqui. Eu vou tirar o pininho. Arremesso. Uma salva de palmas pros nossos astros! 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 Obrigado.